A partir do momento em que temos a consciência da nossa pequena dimensão, quer a alegria extrema por causa do sucesso, quer a depressão extrema por causa do fracasso, são cada uma à sua maneira ridículas. Bom, olá a todos, bem-vindos à Devaneio 7. Se isto fosse um daqueles vídeos giros do YouTube, iríamos bem-vindos a mais um vídeo, e assim dizemos, bem-vindos à Devaneio 7. Esperamos que todos, ou a maior parte, pelo menos já tenha lido e já tenha Devaneio 7. E estamos aqui para entrevistar a pessoa que escolhemos para ser o nosso entrevistado da Devaneio 7, que é justamente, e sem surpresa, como não podia de maneira nenhuma calcular, Ricardo Araújo Pereira, a quem agradecemos, em primeiro lugar, a disponibilidade por nos teres recebido. Ora, é sim, é que agradeço. Obrigado. Nós, em primeiro lugar, dizer também que tu és uma referência, diria, para todos os membros da Devaneio, mais para uns do que para outros. Nós até tivemos um pequeno canal do YouTube, onde fazíamos simulações dos vossos vídeos, e, portanto, podes ver até ao ponto a que isto terá chegado para alguns de nós. E, em princípio, isso paga direitos, ou assim, a gente depois faz-vos chegar uma fatura sobre... Mas não tivemos grande sucesso, está bem. Ah, mesmo assim, não sei se não há direitos a pagar. Por falar em direitos, curiosamente, e podemos, se calhar, começar por aqui. Às vezes, naquelas escolhas, assim, meio estranhas que se faz na vida, eu optei por seguir direito. Fiz a minha licenciatura em direito. E nos primeiros anos de direito, enfim, durante o curso todo, mas com mais acutilância, se calhar, ali nos primeiros três semestres, nós ouvíamos falar muito da expressão personalidade jurídica, personalidade jurídica para aqui, personalidade jurídica para ali. E eu lembrava-me sempre da vossa expressão do... E ela vira-se para mim e diz, mas tu não tens personalidade jurídica? E nós gostávamos de perguntar de onde é que essa expressão surgiu, essa ideia. Sim, foi... Nós... A gente, às vezes, quer dizer, tem assim um... Um leque de interesses bastante variado, por causa de circunstâncias da vida, porque, por exemplo, o Miguel e eu fizemos o curso de comunicação social na Católica, na altura em que aquilo estava a começar e eles não sabiam bem como é que se fazia um curso de comunicação social e, por isso, aquilo era mais uma espécie de curso de cultura geral, em que havia... Por exemplo, eu tive literatura brasileira, cultura clássica, havia disciplinas que eles nos deixavam escolher e, então, era possível ter uma área de interesses bastante alargada e tal. E eu ouvi falar de várias coisas e nunca saber nada de nenhuma. E também tive um bocado em direito. Mas essa expressão, especificamente, tem a ver com uma vez em que nós estávamos num restaurante e, numa mesa, ao lado da nossa, havia uma daqueles almoços de empresa de Natal ou assim... Faustosos. Exato. E era um escritório de advogados e alguém disse uma piada cuja punchline era... Ela não tem personalidade jurídica. E aquilo motivou uma gargalhada na mesa, bastante impressionante. Nós ficámos impressionados com aquilo e achámos que aquilo era muito provavelmente uma ótima punchline, mas não ouvimos as premissas. Não sei qual era o resto. Será que houve alguém desses que, em termos de advogados, que depois foi falar convosco quando viu e tal? É improvável. Eu acho que eles não sabiam que nós estávamos na mesa ao lado. Naquela altura ninguém nos conhecia e os portugueses eram mais felizes, até. Os portugueses eram mais felizes. Ricardo, nós acompanhamos o teu trabalho, obviamente, já foi aqui dito, e nós sabemos que tu gostas muito de citações nas entrevistas e agora queria aqui citar uma passagem do Vermelho e do Negro, do Sandal, que diz uma coisa muito interessante para introduzir uma pergunta e a passagem é mais ou menos, agora assim de cor, é quando o indivíduo se encontra, quando o indivíduo cai no último patamar da desventura, resta-lhe como derradeiro de recurso a coragem. E tu, como é que tu vês essa circunstância de às vezes as pessoas são confrontadas com essa, com desgraças, obviamente, ao longo da vida é normal que aconteça e vão ter de lidar com elas e por vezes podem parecer avassaladoras, como acontece nesse livro, e não sabem como lidar com elas e dentro delas encontram, às vezes não sabiam, aquilo que o autor chama de coragem, mas que por vezes pode ser outro tipo de valores e que, não sei, por vezes passava despercebida. Tu achas que isso acontece com todos? Achas que não? Sim, é uma boa pergunta e faz sentido que tenha essa citação como epígrafe, porque é por isso ali acho que isso me acontece muitas vezes, quer dizer, eu acho que é para isso que a leitura serve, não é? É porque as coisas que eu li me ajudam a pensar e a perceber as coisas e por isso é, sim, é por isso que eu falo muitas vezes em coisas que tenha lido e eu, essa especificamente, essa ideia de que no último patamar, quando se cai no último patamar da desventura é a coragem é o último recurso, não é? Eu, o que é que eu ia dizer sobre isso? Eu, sinceramente, parece-me que o meu mecanismo para lidar com isso, para lidar com a dureza das coisas e com o facto da vida nos fazer cair, às vezes, não é? A gente cair, o meu mecanismo, eu tenho a tentação de dizer que é oposto à coragem, porque me parece que isto é que a gente chama humor ou sentido de humor, que é na verdade uma maneira de olhar para as coisas, é uma maneira especial de olhar para as coisas, eu acho que isso acaba por ser mais parecido com uma espécie de cobardia do que com coragem, porque isso faz com que a gente, isso pressupõe que quem tem esse olhar sobre as coisas está dois passos atrás de si próprio, ou seja, está a olhar para si como se fosse outra pessoa e é daí que vem o riso, é perceber que é desse distanciamento, parece-me. Quando nós estamos engalfinhados numa luta, isso significa qualquer coisa para nós, a gente sente-se de determinada maneira, etc. Quando somos capazes de dar dois passos atrás, a gente olha para as coisas de outra maneira e eu acho que esse recuo é mais parecido, que é o meu mecanismo, outras pessoas lidam com a vida de outra maneira, não sei como é que conseguem fazer isso. Já vi em algum lado esta constatação de que todos os problemas que alguém possa vir a ter na vida já estão escritos, já foram escritos. Sim, mesmo que não sejam solucionados, já alguém passou por eles e uma pessoa, quando vai ler esses livros e quando vê os seus problemas a serem descritos nesses livros, pode ser uma forma das pessoas se identificarem, primeiro de se identificarem e quem sabe de conseguir lidar com eles, nem que seja pela identificação de que alguém já passou por isso. E aí é que remetia para a coragem, se calhar aí é que há a distinção de apreciação da arte, neste caso da literatura, mas da arte no geral, em distinção da comédia que faz o contrário, como tu dizes, que é o contrário da coragem. Não sei se será, mas não sei. Sim, eu digo isso porque me parece que outras pessoas têm outras maneiras de reagir às dificuldades, não é? E essas maneiras de reagir, que não implicam distanciarem-se de si próprias, etc., eu acho que essas requerem mais coragem do que a minha, que é o facto de eu viver a vida quase sempre como se eu fosse uma espécie de avatar de mim mesmo no mundo. Quase como uma máscara. Sim, isso faz com que eu esteja protegido, eu estou protegido num sítio em que as coisas vão, e as coisas vão acontecendo a outra coisa, a outra pessoa. As coisas boas também não te acontecem. E as coisas boas também não acontecem exatamente, tem essa desvantagem, também não são, por isso é que eu, é bem, isto foi um grande êxito, ah bem. Se nós vamos ficar, o contrato é, não ficamos assim tão destroçados quando nos acontece um fracasso, a contrapartida é, também não ficamos assim tão efusivos quando nos acontece um sucesso. E não é mal visto porque, sendo nós, a partir do momento em que temos a consciência da nossa pequena dimensão, quer a alegria extrema por causa do sucesso, quer a depressão extrema por causa do fracasso, são cada uma à sua maneira ridículas. Mudando um bocadinho de assunto, tu disseste num podcast que achas muito estranho aqueles escritores que, quando estão a retratar o seu método criativo, dizem que quando estão a escrever não percebem quem é que está a mexer o braço. Mas ainda assim, o António Levantunes é um belo escritor, ou não? É, sem dúvida. É, é. Mas tu apresentaste um livro dele, se bem momento ou não. Apresentei, apresentei. O que me parece é que, quando alguém diz de si próprio, do ato criativo, ou diz da sua própria capacidade para fazer determinada coisa, que ela não é fruto do trabalho, é fruto de um dom, ou que há uma comunicação direta entre ele e uma divindade e ele não percebe quem é que... Eu acho que ele está a dramatizar e a criar uma, digamos, uma narrativa em que ele, de repente, é uma espécie de escolhido. É o atar de outro. Não, mas é... Mas, na verdade, é uma espécie de canal através do qual uma divindade fala. Eu nunca tive essa experiência mística. És mais apologista do trabalho. Sim, as coisas que eu digo são mesmo... E isso parece uma postura muito formativa, mas, por acaso, é interessante. Que tu, enquanto, de alguma maneira, não digo repudias, mas negas esse dom ou esse gênio e valorizas muito o trabalho, também, portanto, perguntam sobre os teus defeitos, além daqueles dois defeitos que todos temos, que é o ser teimoso e confiar muito nos outros. Confiar demasiado nas outras pessoas. Tu dizes também que és muito preguiçoso. Preguiçoso. Como é que combinas uma e outra? O trabalhar muito e o ser muito preguiçoso? Porque é perfeitamente conciliável. Sou muito preguiçoso e, por isso, custa-me imenso ter de trabalhar. Na verdade, eu tenho de o fazer, porque as minhas filhas têm fome. E, portanto, eu tenho de trabalhar. Mas isso não invalida a preguiça. Deixar tudo para a última hora. Enfim, dá... Chamar-te procrastinar. Sim, procrastinar. No outro dia estava a ler uma coisa sobre o John Cleese, em que ele diz que as pessoas criativas e tal têm o hábito de procrastinar porque, numa parte qualquer do cérebro, vão continuando a pensar naquilo até ao momento em que as pessoas que se sentam imediatamente e despacham aquilo, na verdade, não pensaram o suficiente e as outras depois acabam por ter mais facilidade. Mas é exasperante. É exasperante. A gente, às vezes, por exemplo, no programa que a gente está a fazer agora na SIC, o programa vai para o ar às nove e um quarto, assim. Às vezes são oito e tal da noite e nós ainda estamos lá a editar e aquilo depois ainda tem uma tramitação esquisita, o programa tem de ser digitalizado de uma maneira especial. E só o Teutónio Pereira que aceita ter o guião antes, não é? Sim, eu não acredito que outro realizador qualquer. Uma vez ainda estávamos na TVI e no fim do programa veio uma senhora dizer, olhem, é o seguinte, hoje nós recebemos o guião 30 segundos antes do início, nós gostávamos tanto de, se pudesse ser um bocadinho mais cedo, sim, sim, e há um minuto, uma coisa assim mais louca. E outras vezes era, o Miguel costuma acompanhar o programa na regi e ele diz que uma vez entrou na regi e os técnicos estavam todos a queixar-se ao Teutónio e dizer, como é que é possível estes gajos, estamos a, que horas são estas horas, não há guião, não sei o quê. E o Teutónio estava a bater-se bravamente por nós a dizer, vocês não sabem o que é o processo criativo e como é que aquilo, não sei o quê, tudo mentira. Mas pegando um pouco na tua ideia do trabalho e agora gostavas a falar do formato, é notório que tu e o Gado Fogarente e todos os projetos em que te envolveste marcaram profundamente, não só a sociedade em geral, mas sobretudo a área do humor. E nós vemos que hoje existem novas plataformas ou então um rejuvenescer de formatos antigos como o stand-up comedy, ou que tiveste uma experiência, e que hoje potencializam novos humoristas e outras formas de abordar o humor. E eu não sei se sentes o mesmo que o vosso impacto, por exemplo, esta plataforma deixa um pouco em detrimento se calhar o sketch, o formato de sketch, não sei se tu sentes em parte que o vosso legado, sobretudo na parte dos sketch que vos tornou conhecidos, sobretudo na Cic Radical, no início, se foi um pouco deixado de parte, por exemplo, se ninguém continuou e fez algo parecido com a Porta dos Fundos, um projeto muito importante. Sim, pá, atenção, a Porta dos Fundos é, aquilo é muito difícil, é muito difícil de fazer, eu acho que cá também já houve algumas experiências, só para sublinhar que eu fiz um pequeno, quando se falou em legado, é uma coisa de facto demasiado pesada para o facto de quatro rapazes terem estado a fazer palhaçadas e, mas a questão, o que é difícil fazer sketch, é difícil fazer sketch, havia programas, por exemplo, eu lembro-me quando era pequeno, ou seja, muito antes de vocês terem nascido, que havia programas, havia um artista brasileiro que fazia coisas cá chamada Gil do Ribeiro e era um programa de sketch, semanal, e esses sketch eram mais fáceis de fazer, porque eram sempre os mesmos sketch, o texto mudava, mas era sempre, era o homem que não deixa falar o amigo quando eles estão no bar, e era sempre a mesma coisa, só a história que o amigo contava era diferente, era o homem que, sempre, era sempre os mesmos sketch, só o texto variava, sempre as mesmas personagens, mas o texto diferente. E nós, na altura, quando fomos para a Sique Radical, a gente não queria fazer isso, queria fazer outras coisas, o Francisco Perin, que era o diretor na altura, disse, pá, o homem a quem parece que aconteceu não sei o quê, agora façam outra vez, mas aconteceu-lhe outro não sei o quê, ou o gajo da Alfama, a falar, se não, sobre terrorismo, mas sobre outra coisa. E a gente recusou sempre fazer isso por duas razões. Primeiro porque, ah, não queríamos fazer esse modelo, queríamos fazer outras coisas diferentes. Segundo porque, como nós não somos atores, eu tinha dúvidas de que conseguisse fazer o gajo da Alfama outra vez. Eu, às vezes, quando a gente começou a fazer aquilo no teatro, fizemos uma turné pelo país todo para fazer alguns sketches no teatro, e eu tinha que ver no telefone como é que eu fiz da primeira vez, para depois me imitar a mim próprio a fazer o gajo da Alfama, não sei fazer duas vezes seguidas. E era isso, e, portanto, era outro tipo de coisa, e esse outro tipo de coisa era sempre um sketch diferente, agora isto, agora aquilo, agora, agora, isso, pá, é muito cansativo, é muito exigente, e a gente fez centenas de sketches. Vocês disseram que tanto no gajo fedorento como na porta dos fundos, aquilo que pode ter feito a diferença é a atenção que davam ao teatro. Sim, é isso. Uma vez eu falei com eles, e o Gregório estava a dizer, aqui o segredo é que a gente deita teatro fora. E era igual, é isso, é isso. Primeiro, não há nada que seja improvisado, ou seja, aquilo, a gente primeiro senta-se a pensar no que é que faz, não temos a capacidade para... A nossa improvisação é na altura de estar a escrever aquilo. E se for assim, não, volta para trás. E se for assim, ah, é giro, ok, põe, espera, volta um bocadinho, é isso, é um processo demorado e mastigado e não sei o quê. Isso é a primeira coisa. Para conversar com os escritores, mais ou menos, não é? Sim, sim, é estar ali a mastigar, é estar... O processo de escrita não tem interesse nenhum, é fazer força, é estar sentado à frente de uma folha a fazer força. E se for assim, ok, avancei mais duas linhas. E se for assim, não presta, recua, vai para o último ponto em que estavas seguro e vira à esquerda onde viraste à direita. E não tem interesse. E depois, sim, nós fizemos isso durante bastante tempo, coisa contra a qual não tenho nada, atenção, eu acho, às vezes há uma coisa em Portugal que é, ok, fizemos 10 skets, está por raro, vamos agora fazer outra coisa qualquer. Não, não, tem calma, tem calma. Por exemplo, nos Estados Unidos, não há essa coisa de agora fiz isto, agora vou fazer aquilo, agora vou fazer o outro. O John Stewart teve 20 anos a fazer o Daily Show. E isso é valorizado porque é, epá, incrível, teve 20 anos a fazer aquilo. E outras coisas, posso dar vários outros exemplos. O Seinfeld durou 10 anos e faz stand-up há 40. O... 7, sim. Ou seja, isso é valorizado à longevidade, até porque há um obstáculo criativo a isso, que é como fazer, como manter o público interessado numa coisa que deu a semana passada e deu há duas semanas, etc. E tu dizes várias vezes que o humor é mais termómetro do que termostato. É mais medidor do que determinador, digamos. Mas, por outro lado, queria perguntar-te o seguinte. Tu estás, se calhar, há 15 anos, mais ou menos, frequentemente em horário nobre na televisão, tirando muitas outras aparições que fazes. Tu acreditas mesmo que os indivíduos que influenciam as massas, ou que podem influenciar as massas, são só os juízes, os presidentes dos conselhos de administração, os deputados, os ministros? Não achas que influenciaste algumas massas? Eu não tenho a certeza de quem é que influencia as massas. Não tenho a certeza. Porque eu não creio que as massas sejam um conjunto de vegetais que um tipo pega no microfone e diz, atirem-se da ponte. E eles, com certeza. As pessoas não são autómatos. Quer dizer, é... E eu acho que parece-me evidente, aliás, que as pessoas tomam as suas decisões em grande medida, independentemente daquilo que as pessoas na televisão lhes dizem. Há estudos sobre isso, quer dizer, há estudos sobre várias coisas e para vários gostos, mas a propósito desta questão, ou seja, desta questão de... E isso é... Eu recomendo, por exemplo, há uma ou duas entrevistas que o John Stewart e o Stephen Colbert deram à Rolling Stone e outra do Louis Black, noutra ocasião, em que eles dizem, epá, não, nós não temos esse peso. Nós não... As coisas não são definidas por nós. O mundo seria bastante diferente se fôssemos nós, se as pessoas se deixassem influenciar pelo que a gente diz. E há estudos que vão nesse sentido, ou seja, já não é apenas a opinião dos tipos que apresentam esses programas, há estudos que vão nesse sentido e que apontam várias coisas que são evidentes, que é, primeiro, por exemplo, o Daily Show. O Daily Show, toda a gente dizia, aliás, a direita, por exemplo, estava preocupadíssima que o Daily Show fosse influenciar, por exemplo, na segunda eleição do Bush, ia impedir a segunda eleição do Bush porque o John Stewart era considerado o crítico mais acutilante do Bush e não sei o quê. E tinha uma grande influência sobre as pessoas. Primeiro ponto, o Daily Show tem, nos Estados Unidos, a audiência que nós temos em Portugal. Ou seja, o Daily Show tem mais ou menos a audiência absoluta. Nós, num país de 10 milhões de pessoas, temos 1,5 milhões a ver. E eles, num país de 350, também têm 1,5 milhões a ver. Portanto, o peso relativo do John Stewart é bastante... Os jornalistas todos viam o John Stewart e, por isso, convenceram-se que o John Stewart era muito... Isso acontece muito. Por exemplo, os jornalistas cá, nenhum ouve as manhãs da rádio. Nenhum jornalista... É muito raro vocês pegarem num jornal e está lá uma reportagem sobre as manhãs da rádio e como elas são decisivas. E, no entanto, as manhãs da rádio dão para aquela massa de povo trabalhador. São 2 milhões de pessoas todos os dias a ouvir, por exemplo, a comercial de manhã. Gente que vai para o trabalho, vai para a escola, vai levar os miúdos à escola e não sei o quê. É muito... Tem um impacto muito grande e, no entanto, passa completamente ao lado dos jornalistas porque eles se levantam tarde e não ouvem, não dão atenção a isso. Portanto, isso é o primeiro ponto. É o peso relativo que o John Stewart tem, comparando com a população americana. O segundo ponto é... Outros estudos indicam isso é, na verdade, o John Stewart está a pregar para convertidos. Ou seja, quem vê o programa do John Stewart já pensa como o John Stewart. Não há pessoas, não há conservadores empadrinidos que dizem... Vou ver o Daily Show. Ah, pois é. Já decidi mudar o meu sentido de voto. Pode, de alguma maneira, influenciar o tema de conversa do dia seguinte. Pode, pode perfeitamente. Mas há ainda outros estudos que apontam para um fenómeno curioso a que essas pessoas chamaram uma coisa chamada discounting cue. Discounting cue significa que o espectador que está a olhar para o John Stewart e achou muita graça a um ponto de vista do John Stewart e aderiu àquilo que o John Stewart está a dizer, apesar disso tudo, diz... Muito bem visto. Mas é um programa de comédia. E isso tem uma, digamos, uma credibilidade. Que outras coisas não têm. Reparem. Imaginem que vocês estão a ver o Marcos Mendes e estão a dizer, sim senhor, bem observado, Marcos Mendes, muito bem. Logo a seguir dou eu. E vocês dizem, haha, giro-me muito engraçado. É improvável, mas imaginem que dizem muito engraçado. O peso que vocês atribuem à declaração do Marcos Mendes e à minha é diferente. Mesmo que a minha vos tenha dado prazer porque dá vontade de rir. Quem é que tem mais credibilidade junto do público? Sou eu ou o Marcos Mendes? Em princípio é o Marcos Mendes. Epá, não há hipótese. Não há hipótese. Foi presidente do PSD. Não sei se é conselheiro de Estado. É óbvio que o peso das coisas que ele diz tem... Ricardo, e agora voltando ao legado. Como é que tu vês esta nova geração, outra gargalhar, humoristas? O estado de humor em Portugal, a indústria, como é que tem evoluído? E principalmente esta nova geração que está a aparecer agora, de jovens, que alguns trabalham contigo. Como é que tu vês? Vês bem? Opa, de que outra maneira é que eu posso ver? Sim, eu acho ótimo. Para já acho ótimo que haja muita variedade, não é? Isso é ótimo. É bom que haja muitas coisas. Que haja gente que está a fazer humor político e outra está a fazer humor nonsense e outra está a fazer humor negro. Enfim, que às vezes as pessoas acreditam que o humor negro é sobre os temas de que o humor negro fala. Não sei se esta frase é surpreendente, mas o humor negro é sobre uma coisa apenas. O humor negro está a fazer pouco, não está a fazer pouco, dos temas de que trata. O humor negro faz pouco de uma coisa apenas, que é do sentimentalismo. O humor negro é sobre... A gente pode achar, e se calhar eu concordo, que é repetitivo. Eu já percebi, o sentimentalismo é improdutivo, é ridículo, é uma série de coisas. Mas é sobre isso que o humor negro é. É sobre... Morreu o David Bowie. Pô, o meu Facebook e digo... Obrigado, sigues tarde. Mas é risível e a partir do momento em que é risível pode-se fazer o... Desde que a piada seja boa deve ser o que conta. Mas portanto, a primeira coisa é essa. Ainda bem que há muita variedade e tal. Segundo, epá, eu acho que a gente rija, acho eu. Eu vejo pelas pessoas que estão comigo que são rigios, porque não é fácil. Não é fácil... Aparentemente é fácil neste sentido. Quando nós estávamos no psico radical, a certa altura começou o YouTube, mas não havia. E portanto, alguém que quisesse mostrar o seu trabalho, pá, ele tinha que ter... Ou tinha sorte, arranjava maneira de alguém reparar nele. Foi o que nos aconteceu. A gente fez stand-up num sítio uma vez. Alguém reparou em nós, ficou com a K7. A psico radical olhou para a K7. Será que estes rapazes podem fazer uma coisa... Fizemos uma coisa no programa do Alvim. Como isso que fizemos no programa do Alvim tinha êxito. O diretor da psico radical disse, vocês querem fazer um programa e nós concordámos. E pronto, e foi assim. Hoje, é mais fácil mostrar o nosso trabalho no sentido em que, com um telefone, a gente consegue já filmar-se a si próprio com muita qualidade e publicar o trabalho com muita facilidade. Que é, cria uma conta no YouTube, já está. A dificuldade é, toda a gente consegue fazer isso. Exatamente. Essa é a dificuldade. Isto é facílimo agora. Tenho capacidade enorme de, muito barato, de uma forma muito pouco dispendiosa, filmar-me e publicar o meu trabalho. Uma vez que toda a gente tem essa capacidade, é dificílimo depois uma pessoa destacar-se. Exatamente. É como é que se chama a atenção. Como é que se destaca aí. E por isso é preciso ser rígido, e teimar, é preciso ter sorte também. É impossível de outra maneira. E, por exemplo, em relação à Inglaterra, onde eles têm uma indústria do humor, em que aquilo é muito maior que a nossa, em que tens vários bares de stand-up comedy, vários tipos de noites, espetáculos de 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, até 1 minuto, que é só fazer uma piada e ou resulta ou não resulta. Achas que nós caminhamos para lá ou Portugal dificilmente o humor terá essa dimensão em Portugal? Epá, não sei. Não sei. Até agora não tem tido. Até agora não tem tido. Ou seja, não há... Nos Estados Unidos e, por exemplo, em Inglaterra, e até no Brasil. Eu, quando fui atuar no Brasil, havia... Humoristas brasileiros que estavam a atuar comigo e depois diziam Ricardo, até já eu vou a Curitiba na mesma noite. Agora vou atuar em Curitiba. Ou, basta, quer dizer, em São Paulo, a cidade de São Paulo tem 13 milhões de habitantes. E, portanto, só em São Paulo há muitas hipóteses de atuar na mesma noite. Em Portugal, por exemplo, aqui em Lisboa, houve um comedy club e fechou e agora acho que vai haver outro. Mas lá está. Há outros sítios, tenho a impressão que há outros pontos, em bares, em que é possível. Mas é ainda uma coisa muito, acho eu, muito informal, muito incipiente. E, portanto, não... Eu lembro-me de ler uma entrevista do Seinfeld a dizer que quando ele foi ao Johnny Carson fazer os seus 5 minutos, ele tinha feito aqueles 5 minutos 200 vezes. Gostava mais do que testado. Muito, sim, sim. Completamente. A cultura que validava isso. Se falaste há pouco da ideia de que hoje é mais fácil do que hoje, não vou dizer qualquer um, mas que há uma maior democratização, sentes que, pegando um pouco naquilo que é a tua carreira, começaste como guionista, depois começaste a ter participação já a mostrar-te ao público, sentes que estão a ser queimadas etapas na evolução de um potencial humorista? Bom... Ou, lá está, validando aquilo que tu disseste, é um processo natural de democratização do humor, se deras-me chamar. Sim, quer dizer, eu acho que, eu não diria queimar, ou melhor, eu disse que era mais fácil e também mais difícil. As razões para a facilidade são as mesmas que... Sim, mas pelo facto que eu teres tido aquele percurso que tu tem e hoje já não sei necessário isso. É isso. A nossa vantagem foi que, quando nós nos apresentámos ao público pela primeira vez, nós já tínhamos 10 anos de escrita de textos humorísticos nos bastidores. e eu acho que isso é importante, é fatal que seja importante, não é? Se um miúdo agora que tem 24 anos e faz um vídeo no YouTube e o vídeo é com o primeiro texto que ele escreveu na vida, isso é diferente, em princípio, é fatal que seja diferente de se ele já tem 10 anos de trabalho antes de fazer esse primeiro vídeo. Sim. E, portanto, a questão, isso é mais uma razão para a resistência que é preciso ter. Porque é natural que um miúdo que faz o seu primeiro vídeo ao segundo vídeo continua a não ser conhecido e ao terceiro também não e ao décimo quinto e ao vigésimo nono e, portanto, há pessoas que dizem se cair isto não é para mim e vão embora e há outras que se batalham. Se batalham, sim. A biografia do Steve Martin, ele diz eu fiz stand-up 18 anos, 10 de aprendizagem, 4 de aperfeiçoamento e 4 de sucesso estrondoso. Ou seja, o sucesso estrondoso chega ao fim de 14 anos. Ele diz que nos primeiros 10 tenho um gig, vou atuar num bar. Chego ao bar, posso começar e diz ele começa? E ele começa para quem? A sala está toda vazia. E ele não, mas é bom porque as pessoas passam lá fora e veem que estás a atuar e entram. Como é óbvio não entravam porque as pessoas chegam, veem lá de fora, está um gajo ali a falar, entram, veem que o gajo está a falar sozinho e pensam que é capaz de não... Como passas no restaurante e vees a esplanada vazia? Sim, sim, é isso. E agora, só por curiosidade, vees o humor, a maneira de fazer humor a aparecer em novas formas porque o que mudou agora nos últimos 20 anos foram as plataformas. Sim. Com o aparecimento agora dos memes que têm vindo a ser estudados, reprodução de comportamento, a fenomenologia toda à volta dos memes, achas que isso pode ser agora uma forma de fazer humor no futuro algo que vai para se diferenciar uma vertente humorística nova? Reparem, os memes são, digamos, uma espécie de cartoon abreviado, não é? São uma... Podemos entendê-los assim, são uma... É uma foto, é uma legenda, não é? É uma... Sim. Eu sei porque as minhas filhas fazem memes comigo próprio. Mas é isso, não é? É disso que se trata e, portanto, nós podemos... Às vezes a gente entusiasma-se muito e diz cá está uma coisa nova porque o nosso conhecimento é dos últimos 20 anos ou 30 ou 50 mas se a gente se puser a pensar, espera aí, isto num meme que a gente trata como novo, na verdade é uma espécie de adjornamento, de atualização do... Sei lá, de um cartoon... Um cartoon na final do jornal? Sim, é um cartoon com uma legenda mais breve, se calhar, não é? E, portanto, eu acho... Pá, às vezes eu... Eu acho que o que há a fazer, sinceramente, eu não sei se é tanto. Como é que eu hei de... fazer uma coisa totalmente nova, não sei o quê, e se calhar é mais... É um gajo sentar-se e começar a escrever piadas. É uma espécie de unidade básica, é o átomo, não é? Se eu tiver... Se eu tiver, epá, cinco minutos para começar de piadas que têm graça, a seguir a gente faz... É o quê? Não sei, pode ser, se calhar é um sketch, se calhar é stand-up, se calhar é... Mas o essencial é... Está aqui. Está aqui. Eu tenho aqui o trabalhinho feito. Tem graça isto. Então, tínhamos aqui mais outra pergunta. Eu penso que foi quando foste a Macau que deste uma entrevista à TDM e que numa resposta ao jornalista te apelidaste a ti próprio como esquerda caviar. E depois o jornalista perguntou-te porquê, penso eu, e tu disseste que te qualificavas como esquerda caviar porque não fizeste nenhum voto franciscano. Penso que foi essa a expressão que usaste. Mas, por exemplo, há muitos livros sobre isso, mas tens o Bernard Shaw, num socialista insociável, também expressão muito gira. Ele diz que para um indivíduo conseguir ter um milhão de euros é porque há 10 mil indivíduos com 100 euros, porque a riqueza e pobreza serão conceitos interdependentes. Concordas? Discordas? Sim, atenção, quando eu digo reconhecer que se é da esquerda caviar é fazer uma desfeita aos adversários. Isso é uma estratégia humorística antiga e que serve até para lidar com o bullying. O bullying, a partir do momento em que a gente pega num insulto que nos lançam e diz sim senhor, é isso mesmo, o adversário fica sem uma arma, sim, fica desarmado. E, portanto, a questão é o que é que se pretende dizer quando se fala na esquerda caviar? Há um argumento até bastante básico que é que é se há este, então porquê que não divides tudo com os pobres? Isso não é ser de esquerda, isso é ser parvo, porque uma pessoa de esquerda, vamos lá ver se eu consigo definir o que é que eu acho que é a minha esquerda, porque convém falar disso, porque não há uma apenas, a minha esquerda é a seguinte, é uma esquerda que não vota no PS porque acha que o PS é demasiado, digamos, brando com o mercado, eu acho que o mercado precisa de regras mais... Estritas. Exatamente, porque me parece que a... que a lei do mercado é a lei da selva, é a lei do mais forte e portanto eu acho sim que o mercado deve ser regulado e deve ser regulado com alguma... com algum vigor, sim, com algum vigor e parece-me que os partidos do centrão... Já para não falar daquele clientelismo que está sempre associado ao PS, portanto no PS não voto. Epá, não voto no bloco de esquerda porque me parece que o bloco de esquerda adere demasiadamente a uma espécie, a uma esquerda identitária que recomenda conhece e bem que a cor da pele, a orientação sexual e o género são fatores de desigualdade mas que me parece que esquece que a classe social é um fator de desigualdade absolutamente decisivo e que é capaz de fazer diminuir os outros. A gente sabe, a gente sabe claramente como é óbvio que... que aquela senhora que aparece a rebolar na amadora no chão com polícia que aquele polícia não faria aquilo à Isabel dos Santos que é exatamente da mesma cor que aquela senhora e portanto sim, a classe social tem um peso que eu acho que não pode ser esquecido e portanto eu sou de uma espécie de meio da esquerda que na verdade não existe e portanto eu voto na opção menos má que é o PCP porque as coisas que me dizem mais do ponto de vista político as questões que eu acho mais importantes são os direitos dos trabalhadores e a distribuição da riqueza e tendo muitíssimas divergências e gravíssimas até com o PCP parece-me que é a opção mais... Eu também não sou daqueles tipos que dizem ai eu não voto em ninguém pois ninguém é exatamente do que eu acho não interessa é isto que tens no prato como que tens no prato escolhe o que for menos mal é assim portanto é isso é assim que eu voto e a questão da esquerda caviar tem essas duas vertentes a primeira é ok queres-me chamar esquerda caviar à vontade acho ótimo não tenho problema nenhum com isso e é uma maneira que essas pessoas fazem é identificar esquerda com franciscanismo isso não é exatamente assim não é assim que funciona quer dizer eu por exemplo eu não sou não não tenho ações ou seja eu ganho dinheiro não há dúvida eu adoro dinheiro gosto imenso já agora fica a nota gosto imenso de dinheiro mas trabalho para ganhar não é não exploro gente não ponho gente a trabalhar para mim que eu depois que eu pago menos do que o trabalho delas vale não faço isso é o máximo pronto Ricardo pegando nessa ideia de ser somente esquerda e dividir da esquerda estar dividida nessas várias perspectivas precisamos lembrar uma alquilo ali há pouco tempo do cientista político Ronald Rindervar que colocava as questões do materialismo aqui visto como uma ideia de problemas e diferenças socioeconómicas entre as pessoas não o materialismo da acumulação mas sim da pessoa querer o seu salário querer a sua casa querer os seus direitos básicos versus o pós-materialismo que tem a ver com a transição geracional e aí sim se calhar ele identifica as questões identitárias e nós vemos isso claramente no Bloco e no PCP o que é que parece hoje quando digo hoje desde 2015 o facto de ambos os partidos estarem a perder um pouco de força em termos em termos eleitorais ou pelo menos efetivamente ou então em estudos de opinião geralmente nós associamos que ok o PCP pode perder força porque o eleitorado jovem de esquerda votará no Bloco mas a verdade é que ambos parecem estar a perder talvez o aparecimento da direita não eu diria tanto não sei se fez isto como uma uma inevitabilidade devido à solução política encontrada a partir de 2015 ou se uma reorganização do sistema político ao partidário em Portugal isso vai olhar depois tanto para a direita como para a esquerda atenção sim sim eu acho mas repara eu tanto no que diz respeito ao PCP e ao Bloco ou seja ao definhamento digamos assim eleitoral ao facto dos seus resultados estarem a ser erudidos de eleição para eleição eu vejo isso com preocupação e porque acho que são no mínimo um contrapeso importante e devo confessar que também vejo com preocupação o definhamento do CDS por exemplo no qual eu nunca votei nem votaria mas o CDS representa os interesses de alguém de pessoas e eu acho que é importante que as pessoas sintam que os seus interesses são representados porque quando as pessoas não sentem que os seus interesses são representados começam a optar por outras derivas sim começam a optar por outras derivas mais radicales sim e entre os limites da democracia nós somos podemos ser mais conservadores uns mais progressistas outros mais liberais podemos acreditar mais na igualdade entre os homens podemos acreditar na desigualdade entre os homens mas diria que é saudável estarmos todos de acordo quanto à ciência por exemplo tu vês com algum desagrado ou com alguma reticência esta politização da ciência que parece que tem a vida em que somos todos tema muito atual somos todos virologistas achas que a ciência é politizável ou deve ser politizável repara mesmo a ciência há debates dentro da ciência dentro eu quer dizer parece-me que negar consensos científicos eu não digo que seja proibido não creio que deva ser proibido acho que ser idiota não deve ser proibido até porque senão acho que tínhamos que construir prisões maiores mas mas e até me chateia quando por exemplo a a banalização da palavra negacionismo no meu no meu tempo essa palavra tinha uma carga ideológica bastante pesada porque se aplicava a pessoas que diziam que o holocausto não tinha existido e portanto estar a aplicá-la a pessoas que meros idiotas que não acreditam em covid não sei se não devíamos arranjar outra palavra para eles eu sim mas repara eu acho que aquilo a que a gente assiste agora é é uma espécie de nó agórdio difícil de desatar porque de facto sim quem é que sabe mais disto se calhar um virologista certo mas é duvidoso que possa ser um virologista a mandar porque o virologista tem um martelo e vai bater nos pregos é isso ele tem uma única preocupação que é como é que se mata o vírus mata-se o vírus mandando toda a gente para casa só que não dá ou seja tem de haver alguém e esse alguém é um político eleito pela maioria dos cidadãos que diz ponderando todos os fatores nós achamos que temos que tolerar o risco até este ponto e não podemos tolerar o risco para a economia até este eu referi-me sobretudo ao conspiracionismo que tem vindo agora em relação à Covid é um certo conspiracionismo nós temos assistido e uma tentativa de politizar a ciência e de sermos todos tentarmos ser todos bom nós fomos todos virologistas depois passámos a ser todos a partir de sexta-feira passámos a ser juristas emérios sim é verdade é verdade e eu atenção eu percebo que haja uma dimensão técnica nas questões que como é óbvio está não está ao alcance dos 10 milhões de virologistas nem dos 10 milhões de juristas isso não há dúvida mas uma coisa é dizer isso outra coisa é dizer que ninguém tem direito nenhum de se pronunciar sobre essas questões é uma coisa muito diferente e a gente pode eu percebo que por exemplo que quando o Ivo Rosa diz que os processos prescreveram e o Rosário Teixeira diz que não prescreveram caso contrário não os tinha incluído no processo eu percebo que há ali uma questão técnica para resolver que eu não tenho competência para dizer não quem tem razão é quem está mais bem fundamentado do ponto de vista do direito é aquele não faço a mínima ideia agora parece-me que há coisas no processo em relação às quais a gente se pode pronunciar há coisas que é perfeitamente legítimo as pessoas pronunciarem quanto mais não seja há coisas que não é preciso ser jurista basta ter um relógio que é os factos datam de quando quando é que começou a investigação quando é que começou o julgamento é fácil ter um relógio é fazer ter um relógio e dizer será saudável estarmos nisto até para as pessoas envolvidas que têm a vida suspensa por causa disto Ricardo tu abriste um dos espetáculos do Bruno Nogueira há uns tempos e isso parece-me abrir um espetáculo que é uma forma de reconhecimento porque por exemplo nós não víamos os Guns N'Goses a abrir o espetáculo da Trabanda e sendo vossas as duas maiores figuras do humor em Portugal pareceu-me que foi de certa forma uma espécie de homenagem e que foi o Feldenito mas eu não costumo ver isso acontecer lá está dei o exemplo dos Guns N'Roses mas numa conversa entre o Lobantunes com o Eduardo Lourenço em que o Lobantunes estava a criticar o Gilberto Correra e o Fernando Ana Honora diz que os gênios os maiores das áreas deles não têm tendência a concordar uns com os outros ou a valorizarem o trabalho dos seus paros e tu neste caso acabas por valorizar parece-me o Bruno Nogueira porquê que achas que isso acontece? se calhar valorizam mais os anteriores aqueles de há uns anos mas não valorizam tanto os seus paros os seus contemporâneos porquê que achas que isso acontece? epá não fascina eu repare eu não havia a razão a pergunta é porquê que foste fazer a apresentação do Bruno? a questão é porquê que não faria? porquê não? porquê não? eu a questão às vezes há uma coisa com a comédia eu acho que apesar de teres dado o exemplo da música por já aquela questão das duas maiores figuras eu não sinto isso imagino que o Bruno também não nós não estamos em casa eu estou aqui basicamente eu estou aqui a coçar-me e a ler enfiado e apá garanto-vos que a última coisa que me ocorre é eu sou das grandes figuras da comédia tenho a impressão não é? olha aqui uma das grandes figuras da comédia olha para isto nada e há uma coisa que eu acho que é perniciosa que acontece na comédia tu deste o exemplo da música mas apesar de tudo se calhar há essas coisinhas do ah era o que faltava eu ir fazer a abertura daquela banda porque nós somos uma banda da dimensão da outra banda se calhar há não sei se há se calhar há mas há uma coisa específica na comédia que me irrita imenso e depois já eu vou deixar-vos responder por exemplo há pergunta quem é o maior humorista português eu não vou responder essa pergunta porque é uma pergunta que só se faz a humoristas só não há um cantor quem é o maior cantor? ninguém pergunta a Ana Moura ou a Cá Mané quem é? ninguém ninguém pergunta isso ninguém pergunta ouça Paulo Henrique quem é o maior pintor português? ninguém pergunta isso ninguém pergunta isso me gerou-se a ideia de que há uma competição que é uma coisa concorrencial aliás eu falava disso lá na abertura do Bruno gerou-se a ideia de que isto é uma coisa concorrencial epá não é não é o que é que impede as pessoas em casa têm discos não têm só de uma banda não é? imagino eu eu pelo menos não tenho eu se calhar discordo um bocadinho no caso da literatura só livros de um autor só de barra só de barra só de barra nessa parte não na parte de certos artistas eles próprios fazerem essa competição no caso dos escritores dizerem eu sou eu sou o melhor ou eu sou o meu tempo o Lobo Antunes parece-me que é um bocadinho uma personagem criada quando diz que o Saramago é uma merda ou sim e eu sim há uma há uma teoria que é muito bonito quando quando um escritor ataca outro escritor revela que não há cá corporativismos e não sei o quê eu sinceramente acho um péssimo argumento não acho muito bonito acho o contrário acho que pessoas do mesmo métier dizerem olha para isto a sensação com que eu fico é este senhor está a tentar denegrir o outro senhor para se promover a si próprio para ficar ele mais quando sabemos o Brigilo e Ferreira tratavam o Saramago como Seragago e o Lobo Antunes como Bobo Antunes certo mas quer dizer em privado em privado eu acho que está a valer em privado está a valer agora uma pessoa pá acho uma coisa acho que essa ideia de competição que se gerou especificamente neste na comédia não faz nenhum sentido as pessoas só têm um eu pá eu gosto do Dave Chappelle do Science mas tem um favorito não sei se calhar pá certo certo mesmo assim pá e então é isso aí exato tu disseste já várias vezes que o que gostas mesmo é escrever e é trabalhar o texto interpretar o texto trabalhar o texto e que acabaste por ir parar à televisão meio por acaso e já publicaste livros livros de crónicas livros da mexórdia de temáticas e acho que alguns outros e pergunto se é possível algum dia vermos um romance por exemplo escrito por Ricardo É muito duvidoso eu não tenho duvido que tenha capacidade para isso a parte o que eu escrevo são piadas é isso e não tenho vergonha nenhuma disso antes pelo contrário tenho muito orgulho a palavra piada tem pouco prestígio em português muito pouco em inglês jokes não tem a mesma falta de prestígio mas piada em português tem pouco prestígio a gente às vezes até diz olha ele com as suas piadinhas não sei o que é de uma piadola culturalmente é visto como algo jucoso e quase uma afronta eu tenho o maior orgulho eu adoro adoro a história da escrita é eu tenho um fascínio enorme pelo facto de estar sozinho ou com os meus amigos a tratar de uma frase e reparar que se a gente ordenar as palavras de uma determinada forma aquilo vai fazer rir pessoas epá eu acho isso fascinante e não deixo de considerar fascinante isso sempre achei isso fascinante desde que era puto e continuo a achar acho uma coisa um milagre aquilo se a gente ordenar e mais se a gente falhar se 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 eu me engasgar a meio se eu se eu acrescentar palavras que não deviam lá estar aquilo o facto disso tudo fazer falhar fazer falhar aquilo acho tudo fascinante acho tudo isso fascinante tu agora falaste no milagre tu enquanto ateu em que deus é que tu não acreditas? lá está é no deus católico no catolicismo não há nada sou muito democrático a esse respeito e portanto não acredito em todos os católicos lá está os católicos são como eu exceto num não acreditam em nenhum Neptuno nenhum são muito parecidos menos aquilo somos muito parecidos eu estou a um deus só de não ser ateu mas tu ao mesmo tempo dizes dizes que não acreditas no nada tu dizes que que não acreditas na eternidade que faz sentido mas então como é que tu consegues conceber o nada? o que é que é para ti o nada? não conseguimos definir o nada e tu acreditas no nada? eu não é será que o teu deus é o nada? a minha questão é eu acho que a gente quando morre vai para o mesmo sítio onde estava antes de ter nascido é isso eu não sei exatamente qual era não tenho memória de ser doloroso por isso 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 traz algum conforto epá não me parece que no meio do universo que não sei se já repararam mas é bastante vasto alguém uma entidade superior tenha dito está aqui uma pedra mesmo grande que anda à volta de uma bola de fogo é a terceira quando está de lá é a terceira e aqui vão epá é improvável a porta dos fundos até faz um sketch a gozar com isso que era uma rapariga chega ao céu e Deus diz não vai poder entrar era a religião certa era uma que estava numa tribo amazónica era essa todos os outros já não podem entrar era essa teve azar era o seu deus mas é reconfortante porque trazem uma resposta para o sentido da vida por exemplo o catolicismo diz que o sentido da vida é a junção entre dois povos a humanidade e a divindade e é reconfortante as pessoas acreditam ainda bem é reconfortante e há aquela aquela chama-se a aposta de Pascal foi o Pascal que disse a gente não perde nada acreditar em Deus a gente não perde nada só ganha porque ele não exato no caso de existir ficamos salvos se não existir não perdemos nada o argumento tem dois ou três problemas o primeiro é pode-nos acontecer o mesmo que a rapariga do sketch que é a gente diz era outro a gente chega lá acima dizemos epá tudo bem ok Cristo sim senhor chega lá acima era Alá relichei-me não é esse é o primeiro problema Pascal não pensou nisso o outro problema é epá uma coisa é fé outra coisa é calculismo a gente não pode forçar vou-me obrigar agora a acreditar não é não há hipótese não é isso não funciona assim o Tanner dizia que não gostaria de morrer porque suspeitava que quando morresse não podia ler o jornal do dia a seguir é muito vai-te ter saudades de não ler o jornal do dia a seguir epá não é das coisas que eu vou ter mais saudades de ler vou ter sim mas quer dizer não seria entre todas as coisas que há para ler o jornal do dia seguinte não seria a que eu punha em primeiro lugar mas sim é muito chato eu tenho um mal perder enorme com isto é muito bizarro isto não é é muito bizarro a morte é uma derrota é derrota quer dizer eu pelo menos estou não estou muito satisfeito é uma e em termos de legado o que é que fica? fica a família e o trabalho pois mesmo o trabalho quer dizer há de haver aqui um ponto há de haver aqui um ponto em que em que isto por exemplo o sol não vai durar sempre não é? há de haver um ponto em que aquilo estoura ou não sei o que acontece às estrelas e tudo Shakespeare Bach tudo vai tudo não há nada Michelangelo vai tudo para a lareira sim e portanto eu acho que o que fica é o facto de nada ficar é o que diz naquele livro da Bíblia que eu gosto muito e que me parece que foi escrito por um ateu que é o Eclesiastes que a certa altura ele diz é tudo vaidade é tudo aliás o professor Frederico Lourenço agora nesta nesta tradução em vez de tudo é vão ou tudo é vaidade ele diz que na verdade a tradução mais aproximada é tudo é vacuidade é a mesma coisa a ideia é a mesma e portanto ele conclui o autor desse livro a pessoa que fala nesse livro diz que o que há a fazer é comer beber e ser alegre não é um aconselho ok Ricardo muito obrigado pela entrevista muito obrigado por nos teres recebido e pronto até uma próxima penso eu não é? sim e quiçá até uma próxima obrigado tchau 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 tchau